Mamãe! Pedro, essa é a minha filha. Filha, esse é o Pedro, meu noivo. O quê? Então, eu vou perguntar à Janete se o jantar já tá pronto, tá? Então vocês dois fiquem à vontade, tá bom? Tá, mãe. Tá bom. Pedro, eu não acredito que você só tá fazendo isso porque a gente terminou. Olha, Vanessa, eu lamento. Mas eu não sabia que a Elizabeth era sua mãe. Gente, a camisa tá pronta, vem! Aqui está, meu amor. Agora mesmo a gente se segue. Só um momento que eu vou lá embaixo buscar mais salher. Só um minutinho. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Você conta a verdade pra minha mãe ou você vai embora agora mesmo? Bom, aqui está. Meu amor, você viu os anéis da Andressa? Eu mandei fazer há muitos anos atrás. E eu pretendo fazer o nosso com esse mesmo rapaz, de diamante. É, realmente é um presente muito caro. E, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deu algo pra minha mãe? Mas é claro, ele me deu esses brincos de ouro. É muito lindo, não é mesmo? Que estranho. Parece muito um que eu tinha há uns anos atrás. Será que você não pegou de mim, hein, Pedro? Já basta. Que acusações são essas, Danieça? Meu amor, você me desculpa, tá? Não sei por que a minha filha tá agindo assim. Ela é uma pessoa boa, tá? É porque ela tá assustada com o nosso casamento. Só isso. Vai ficar tranquila, meu amor. Eu entendo. Como é que eu fico me perguntando? Será que esse brinco não guarda um segredo? Que nem você? Por que você está fazendo isso? É sério, mãe? O Pedro não te disse que... Elizabeth, eu já fiquei com a sua filha. Mas isso foi anos atrás. Faz dois anos já. Que coincidência, hein? Minha filha e o meu futuro marido. Olha só, eu não sabia que a sua filha, que você tanto me falava, era a Dani. E você, Danieça, também nunca me mostrou uma foto da sua mãe. Agora eu entendi a tensão entre vocês. Mas eu espero que a partir de agora não haja mais segredos. Claro que não, mãe. Olha só, você quer saber por que eu terminei com o Pedro? Claro que não, não me interessa. O Pedro, ele é um garoto. Ele gosta de tirar vantagem das pessoas. Principalmente pessoas mais velhas. Pedro, isso é sério? É verdade. Mas você sabe, eu não tô envolvido nisso tem muito tempo. Eu parei. Eu tinha o direito de saber, você tinha que ter me contado a verdade, mas... E não aqui. Olha, amor, eu entendo, mas eu não te contei por causa da sua idade. Eu não queria te causar dúvidas. Olha, eu tinha até comprado o anel de noivado pra gente, mas antes eu queria te contar a verdade. Mas agora você já sabe tudo, né? Eu estava esperando o momento certo, mas é melhor me retirar. Não, espera, Pedro. Mas mãe, como assim? Deixa ele ir. Não vai embora, fica aqui. Eu quero que você seja meu marido. Você aceita. Eu não tenho problema com o seu passado. Eu quero me casar com você. Só me promete que você vai ser fiel a mim e não vai me esconder mais nada. Agora, eu acho que você pode entregar as alianças que você comprou. Isso é ridículo, mãe. Como é que você ainda vai querer casar com esse homem? Ele não é qualquer pessoa. O nome dele é Pedro Henrique. Me perdoa, meu amor. Isso tudo é minha culpa. Uma coisa que eu queria evitar. Não queria que fosse dessa forma. Não, meu amor, não se preocupe, tá? Olha, amanhã será um novo dia e nós seremos jantar especial. O que você acha, amor? Eu amei a ideia, meu amor. Eu e você, só nós dois, aproveitando a nossa noite. Ah, não, mãe. Por favor, olha só. Olha pro Pedro. É um homem bonito, é um homem jovem. Se acha mesmo que eu queria ficar com uma mulher mais velha que ele. Nem anel ele comprou pra senhora. Desculpa, mãe. Eu não queria falar isso. Mas olha só. Olha pra senhora. Olha pra ele. Tá claro que isso não vai acontecer. Não faz sentido vocês dois juntos. Você fala isso só porque eu tô nessa idade? Você acha que eu não posso me apaixonar de novo? Como é isso? Ai, cansei. Eu vou te provar, tá bom? Que esse homem não é pra você. Agora tchau. Calma, meu amor. Vem aqui. Oi, nossa. Que bom te ver. Ih, eu sabia que ele tinha outras mulheres. Eu sabia que ele tava enganando a minha mãe. E eu tô muito feliz. Isso não vai ficar assim, não mesmo? Tia, muito obrigado por ter me chamado pra esse jantar. É um momento muito especial na minha vida. Eu não poderia deixar de te convidar. Isso não pode mais acontecer. Olha só. Eu tenho uma coisa muito séria pra te contar. Você não pode se casar. Vem aqui, Danissa. Quer saber o que o seu querido namoradinho faz no Tempos Livres? Olha aqui, olha. Eu não acredito nisso. Não vai lá jantar mais, viu, João Vitor? Como assim? Ah, olha quem chegou. Ah, então é isso aqui que você queria, não é? É isso aqui, não é? Não, toma. O que que há de errado com você, Beth? Esse é o pagamento pelos meses que você ficou comigo. Agora vai embora da minha casa, vai. Mas, meu amor, o que que tá acontecendo? Você é muito descarado. Como é que você se atreve a trazer a sua amante pra dentro da minha casa? Mas que amante? Ela é minha irmã. Eu convidei ela pro jantar. Assim eu vim testigiar o casamento do meu irmão. Ele comentou que finalmente estava muito apaixonado por uma mulher chamada Elisabeth. Irmã? Sim, a Alana, que eu fiquei sempre de apresentar pra você. Essa você viu, você agiu precipitadamente. Beth, eu te disse, desde que eu te conheci eu só tive olhos pra você. É, o meu irmão realmente mudou. Ele mexia com algumas coisas que eu não me orgulhava muito, sabe? Mas ele melhorou desde quando te conheceu. É, então, você realmente quer se casar comigo? Sim, e a Alana veio aqui pra trazer o anel. Eu tinha esquecido ele lá em casa e ela veio me fazer esse favor. Eu disse que eu tinha comprado. E aqui está. Mas e aí? Você aceita ser minha velha? Tudo bem. Vai, mãe, aceita. Você merece ser feliz. Sim, eu aceito. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz.